Quando chega essa conta é só ficar do nome Faz lá constar comigo e ter uma lexão Prevessas vir em qualquer show de qualquer ponte Aposto que elas vão ter fria e transa com alguém Tu pensa, tudo por conserto, tudo o nome Eu sou da paz, mas tens da canta e dói, porto, nada e pronto Calcule bem o seu amor, eu vou com o sonho Eu posso estar pagando, mas temos de jantar E é nessas horas que fecha brilhos, puxa e corre Quem se corre, tô me sinto muito, esticando e dói Tô me sinto a nossa mente e dói O que é que acontece, não é vento é só que o bom Então, se tudo é bom, hoje vai dar caô A vida até o papá, tudo que vai dar caô Com a vida, o peso é miste, cheira com o fio Se tudo é bom, hoje é certo, tudo que vai dar caô Se tudo é bom, hoje vai dar caô A vida até o papá, tudo que vai dar caô Com a vida, o peso é miste, cheira com o fio Se tudo é bom, hoje é certo, tudo que vai dar caô Tô ignorante, com dança que diz elegante Se a coroa perguntar se eu tô mesmo falar que eu tô bem grave antes Transformando minha renda em diamante Coleção de jornais de diamantes E o jogo dela eu vi ultimamente Que eu sou doutor do meu exante A culpa é da internet, please O meu menino é de San Luis O tempo só passa lá fora, só sai dessa festa Eu gosto de cada um sonde, que essa noite eu tô bem que breve Que eu sou doutor do meu exante Eu já tô ligado aqui Se eu vou ver como a minha história é seu maior cantique Não me imaginava que seu bobo tinha o sabor do meu óleo é mais caro Com o sol de luci, eu vou fazer verdade Eu vou ver como o cheiro flouar Eu vou ter necessidade a tomar um dançalto Porque meus pais é de chamada Tô fazendo essa base e chamada Sem carregação, mas roubando com a barulha, filho É, 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 é Fumando com a loja doze Essa mina tá tipo, eu não vou lembrar Só você, mas é, 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 é Fumando com a loja do meu exante Com o sol de luci, eu não vou lembrar Com a loja do meu exante Mas o teu demônio vai dar caô Mas diz a tua papada, o que vai dar caô Quando é que o feio é triste, será confiou O teu demônio é certo, o que vai dar caô O teu demônio vai dar caô Mas diz a tua papada, o que vai dar caô Mas diz que o feio é triste, será confiou Se for que eu enude o colombo, a minha mochila Quer ser com a porta quando eu quero um quarto com pescina Gira a porta que fala, até com o problema de forma Mas não a porta e a merda não me dá pra casar Estou com a tua lá de casa, a gente se tá Só a rola, mano Se a minha pele é superto, eu tô rolando o frango Eu tô treando, tô mandando a vida, tô no cidadão Eu tô com o chão, vou só pra lá, pra cá de tal Quando eu tô na tarde, na Se tudo é bom hoje vai dar caô, avisa com o papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e cheira com o fio, se tudo é bom hoje, as netas que vai dar caô. Se tudo é bom hoje vai dar caô, avisa com o papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e cheira com o fio, se tudo é bom hoje, as netas que vai dar caô. Eu vou dar caô, avisa com o fio, se tudo é bom hoje, as netas que vai dar caô. O que é bom hoje vai dar caô.